Vem! Vem! Não consegue me pegar! Filho, cadê a sua irmã? Tá brincando com um maluco. Eu chamei, mas ela não quis vir. Assina! Não fui ela! Ela se desinculpa! Vai! Ele matou uma garotinha. Você tá com medinho? É foda-se, seu desgraçado! Eu vou enforcá-lo pra fazer dele um exemplo. Quai, seu app de vídeos curtos.